Eu sei Todo mundo quer saúde Todo mundo quer chegar Mas além da juventude Eu sei Todo mundo tem razão Todo mundo faz questão De uma vida menos rude De alguma atitude Que ajude Eu sei Isso às vezes nos ilude Quantas vezes chega o mal Disfarçado de virtude Eu sei Todo mundo quer sonhar Todo mundo quer amar Não importa a latitude Todo mundo quer viver Todo mundo quer fazer Que esse mundo um dia mude Eu fiz o que pude O que pude Eu sei Eu sei Eu sei Desfarçado de virtude Eu sei Eu sei Todo mundo quer sonhar Todo mundo quer amar Não importa a latitude Eu sei Eu sei Eu sei Todo mundo quer viver Todo mundo quer viver Todo mundo quer fazer Que esse mundo um dia mude Que esse mundo um dia mude Que esse mundo um dia mude Eu fiz o que pude O que pude O que pude Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei